Yum, 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 ous-cream Vergonha, por favor, volte! Vergonha, vergonha, o que fazer? É ruim, tão ruim, não posso consertar Pare agora, pare agora, por favor, pare Assim você piora e não dá pra consertar Vergonha, vergonha, o que fazer? É ruim, tão ruim, não posso consertar Pare agora, pare agora, por favor, pare Assim você piora e não dá pra consertar Deixe seu trabalho para o ovo alegria Esta é a alegria, lá, lá, lá Confiante e brilhante como a luz do sol Você é tão incrível, é a melhor Você pode consertar, você é única Alegria é a melhor, nós te amamos Confiante e brilhante como a luz do sol Alegria é a melhor, apenas alegria A vergonha está sendo engarrafada agora Por favor, alguém me ajude Dá pra ver que eles não precisam mais de mim Esta é a alegria, lá, lá, lá Feliz, feliz, sorridente, tão alegre Esta é a alegria, lá, lá, lá Feliz, feliz, sorridente, tão alegre Esta é a alegria, lá, lá, lá Tudo é tão engraçado, ha, ha, ha Esta é a alegria, lá, lá, lá Oh não, alegria não deveria ter feito isso Nós não deveríamos estar felizes nesse caso Precisamos da vergonha Vergonha, vergonha, aqui estamos Você é tão importante, por favor, volte Vergonha, precisamos de você Você pode consertar você É a única Vergonha, vergonha, tão importante Envergonhado, envergonhado Precisamos dela Vergonha, vergonha, tão importante Envergonhado, envergonhado Precisamos dela Às vezes a gente se sente estranho Não precisa ficar triste por isso Bem-vindo de volta, vergonha Valeu! Vamos encontrar a alegria, Joy Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está a Joy? Não consigo vê-la Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está você, Joy? É a Joy, ó, é a Joy Não, 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 é a tristeza Uh, 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 é a tristeza Vamos encontrar a Joy Você gostaria de encontrar a Joy comigo? Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está a Joy? Não consigo vê-la Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está você, Joy? É a Joy, ó, é a Joy Não, 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 é a raiva Uh, uh, é a raiva Vamos encontrar a Joy Raiva, me ajude a encontrar a Joy Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está a Joy? Não consigo vê-la Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está você, Joy? É a Joy, ó, é a Joy A Joy está aqui, a Joy está aqui Estou feliz, muito feliz Vamos todos nos divertir Encontrei você! Lucy, me desculpe por quebrar seus brinquedos Vamos brincar juntos Gestão da Raiva Raiva, não quero te sentir Sai daqui, sai daqui Raiva, não quero te sentir O que farei? Por favor, parem de brigar Assim vão se machucar Se acalmem e respirem Vai ficar bem Raiva, não quero te sentir Raiva, não quero te sentir Sai daqui, sai daqui Raiva, não quero te sentir O que farei? Por favor, parem de brigar Assim vão se machucar Assim vão se machucar Assim vão se machucar Se acalmem e respirem Vai ficar bem Raiva, não quero te sentir Raiva, não quero te sentir Sai daqui, sai daqui Raiva, não quero te sentir O que farei? Por favor, parem de brigar Assim vão se machucar Assim vão se machucar Se acalmem e respirem Vai ficar bem Ei, crianças, se estiverem com raiva Apenas respirem fundo Emoções do UFO Feliz, 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 feliz Este é ele Tão feliz ele sorri Todo dia Feliz, 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 feliz Este é ele Diversão O tempo todo ele é feliz Uau Você é tão legal Ciumento, ciumento Este é ele Sempre ciumento Ele é assim Ciumento, ciumento Este é ele Ciumis o tempo todo Ele é ciumento Ninguém é melhor do que eu Envergonhado 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 Este é ele Que vergonha Ele tem Muita timidez Envergonhado 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 Este é ele Timidez O tempo todo Ele tem vergonha Envergonhado Você está bem? Muito triste Muito triste Muito triste Este é ele Ele é Muito triste Ele é assim Muito triste Muito triste Este é ele Tão triste O tempo todo Ele está triste Tudo pronto Pessoal Por acaso Vocês tiveram esses sentimentos? Por favor Compartilhe comigo Não seja chato Assim Crianças Temos um novo amigo Oi Sou o Leonel Não, não seja chato assim O melhor é ser gentil Sem ser mau Sem ser mau Não entristeça ninguém Não, não seja chato assim O melhor é ser gentil É a minha pintura Não, não seja chato assim O melhor é ser gentil Sem ser mau Sem ser mau Não entristeça ninguém Não, não seja chato assim O melhor é ser gentil É a minha pintura É a minha pintura É a minha pintura Pronto Vamos Não, não seja chato assim O melhor é ser gentil Sem ser mau Sem ser mau Não entristeça ninguém Não, não seja chato assim O melhor é ser gentil O que é de errado? Ninguém me ama. Estou errado. Vamos fazer uma surpresa para compensá-los. Não, não seja chato assim. O melhor é ser gentil. Se desculpe, se desculpe. Não entristeça ninguém. Não, não seja chato assim. O melhor é ser gentil. Ei! Desculpe por trapacear. Por favor, me perdoe. Aham! Não seja chato. Irmão, não chore. Não chore. Irmão, não, não chore, irmão. Enxugue as lágrimas. Vai ficar bem. A bebê está sempre ao seu lado. Sorria, irmão. Te amo demais. Te amo demais. Está tudo bem, bebê? Obrigado por me proteger. Não chore, irmão. Não, não chore, irmão. Enxugue as lágrimas. Mas vai ficar bem. Vai ficar bem. A bebê está sempre ao seu lado. Sorria, irmão. Te amo demais. Obrigado, bebê. Obrigado, bebê. Minha barriga está melhor. Desculpe, bebê. Não, não chore, irmão. Não chore, irmão. Não chore, irmão. Não, não chore, irmão. Enxugue as lágrimas. Vai ficar bem. O bebê está sempre ao seu lado Sorria, irmã, te amo demais Obrigada, menininho! Eu me sinto melhor agora! Pessoal, vocês têm alguma história interessante com seus irmãos? Por favor, nos conte! Uhul, gaga! Eu e minha clone nos parecemos quase somos iguais Ela me imita a todo momento e isso me diverte Me copiando, me copiando Mas houve algo de errado aqui Me copiando, me copiando E a bagunça ficou pra mim Robô! Eu preciso te ensinar muitas coisas! Lucy! Lembre-se de limpar o quarto! Eu e minha clone nos parecemos quase somos iguais Ela me imita a todo momento e isso me diverte Me copiando, me copiando Mas houve algo de errado aqui Me copiando, me copiando E a bagunça ficou pra mim Estou em casa Estou em casa! Eu te dou outra chance Eu e minha clone nos parecemos quase somos iguais Ela me imita a todo momento Ela me imita a todo momento e isso me diverte Me copiando, me copiando Mas houve algo de errado aqui Me copiando, me copiando E a bagunça ficou pra mim Você estrega tudo Lucy, ninguém é perfeito Olha, a Robô quer brincar com você Sinto muito Podemos comer juntas? O bebê que controla os pais Uau, uau, uau Bebê só chora Uau, uau, uau Bebê só chora Oh, não, não Oh, bebê Lucy Pois a mamãe sob controle Uau, uau, uau Uau, uau É assim que um bebê controla os pais Uau, uau, uau Uau, uau, uau É assim que um bebê controla os pais Eu tô ficando com medo dessa bebê Ela tá controlando a minha mãe Uau, uau, uau Bebê só chora Uau, uau, uau Bebê só chora Oh, não, não Oh, bebê Lucy Pois o papai sob controle Uau, uau, uau Uau, uau, uau É assim que um bebê controla os pais Uau, uau, uau Uau, uau, uau É assim que um bebê controla os pais Uau, uau, uau Talvez isso interessa eles de ouvir o choro dela Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau Bebê só chora Ha, ha, ha Oh, bebê Lucy Agora não controla mais Uau, 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 uau Uau, uau, uau Quando a bebê chora é um sinal que ela precisa de ajuda Amamos vocês dois Ah Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Bufo, vamos para casa Bebês bravos Pai, quero ficar mais brincando na neve Filho, é hora de ir Fica para outro dia Não, 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 quero ficar brincando na neve Não, 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 quero ficar brincando aqui Pai, quero ficar mais, é divertido aqui Não, 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 não vou sair daqui Pore! Eu só quero brincar mais Doces, 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 eu amo doces Pai, eu quero comer todos esses doces Filho, já chega por favor, já comeu demais Não, 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 quero comer todos esses doces Não, 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 quero comer todos esses doces Pai, eu quero comer, estou com vontade Não, 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 não Eu quero comer mais Você não deixou comer mais doces Tudo bem, pegue um pouquinho mais aqui Wufo! Filho, o que aconteceu? Vou te ajudar Se acalme, vamos contar juntos os cinco segundos Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Respire, expire E se sinta melhor Quando algo quiser Não precisa espernear O segredo é se acalmar Vai ficar melhor Não fique reclamando, pessoal! Não fique reclamando, pessoal! Lúcia é a chefe! Lúcia é a chefe! Lúcia é a chefe! A bebezinha quer se tornar uma chefe Ó sim, ó sim, é a melhor ideia Corta, corta, corta Ela se diverte tanto A bebê pode cortar as frutas sozinha Não, não, é muito difícil Ok, ok, eu vou fazer isso A bebezinha quer se tornar uma chefe Ó sim, ó sim, é a melhor ideia Tritura, tritura Ela se diverte tanto Agora pode triturar as frutas sozinha Oh não, eu não consigo A bebezinha quer se tornar uma chefe Ó sim, ó sim, é a melhor ideia Vira, vira, vira Ela se diverte tanto Agora pode cozinhar sua comida também Brincar com ela é tão interessante Para de me irritar Lúcia 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 Pode esperar com mim Estou trabalhando Não perturbi Brinco com você depois Sim! Papai, brinque comigo Desculpe, Lúcia Mas estou trabalhando agora Brinca Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Só quero brincar Com você Ah, por favor, por favor Brinca sim Desculpe, Lúcia Agora não Pode esperar por mim Estou trabalhando Não perturbi Brinco com você depois Sim! Mãe Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca comigo Só quero brincar Com você Oh, por favor, por favor Brinca sim Os cupilos Se cansado estou Pode esperar por mim Não incomode Sua mãe, Lúcia Ela brinca com você depois Eu sinto muito Lembre-se Não incomode Ninguém quando estiver Trabalhando ou relaxando Querida Sim! Vamos brincar, Lúcia Lúcia, perdeu as cores Me ajude Calma! Eu sei que pode ajudar a encontrar suas cores Oh, eu perdi minhas cores Me ajude Estou sem cor chateada Me ajude Despreocupe, olhe em volta Uma cor rosa Flores, borboletas e as nuvens Ah, então isso é rosa Ah, então isso é rosa Sim! Ok! Vamos continuar nossa jornada Oh, eu perdi minhas cores Me ajude Estou sem cor chateada Me ajude Despreocupe, olhe em volta Uma cor marrom Castanhas, pesquilos e a madeira castanha Castanhas, marrom Castanhas, marrom Esquilo, marrom Madeira, 씨가! ценha, marrom Estou rosa Cunha, большое Uh, eu perdi minhas cores Me ajude Estou sem cor chateada Ah, nunca Não me ajude Acredito! Olhe em volta Uma cor branca Olha! Ollie, calls我们 Se a tocar Eu perdi minhas cores Por favor, me ajude a encontrá-las Eu vou te ajudar Mas você tem que chamar a cor Pelo nome certo Sim Oh, eu perdi minhas cores Vou encontrar Estou sem cor, chateada Tudo bem Todas cores, minhas cores Eu me lembrei É o rosa, o marrom E o branco Bom trabalho! Obrigada, pessoal! Ei! Wofa, eu quero aprender mais cores Onde estão minhas roupas? Estou brincando Estou brincando É divertido É divertido Minha fivela Ficou imunda Terei que me trocar Se me sujei Vou pro banho É tão bom tomar banho Se me sujei Vou pro banho E depois me trocar E depois me trocar Lembre-se Sempre se limpe primeiro E depois se visca Estou brincando Estou brincando Estou brincando Estou brincando Me trocarem Bom trabalho, Wolf A gente está comendo Uma comida boa Nossas roupas ficaram imundas Teremos que nos trocar Se me sujei, vou pro banho É tão bom tomar banho Se me sujei, vou pro banho E depois me trocarem Mamãe, olhe para nós! Uau! Belas roupas, crianças! Tomamos banho antes de nos vestirmos Sim! Bom trabalho, Cat Vamos jogar um jogo E descobrir qual dessas casas é a melhor Três porquinhos Devemos construir casas para nos esconder do lobo Quando o porco Fez uma casa de palha Ele come maçã Fez a casa bem rápida O fã porco Tropeçou nos pop-ets Pegou todos E fez uma casa colorida Porco Pando Vamos descobrir como está a casa da porca Cat Você é tão lenta Você é tão lenta Nós já acabamos Ela não ouviu E continuou construindo Porquinho Porquinho Abra a porta Se não vou soprar Huff e puff Vou soprar, soprar E a casa derrubar Porquinho Porquinho Abra a porta Se não vou soprar Huff e puff Vou soprar, soprar Mas a casa ficou firme Vou tentar mais uma vez Pra fazê-la cair Huff e puff Vou soprar, soprar E a casa derrubei Soprarei até derrubar Porque ela não caiu Junto e ela não se move Vou voltar, porquinho Vou voltar, porquinho Vou voltar, porquinho Tchau! Veja, minha casa é a melhor Deveriam ter trabalhado duro com a maquete Uau! Tchau!